Fala galera, Lucas do Floripão Cars aqui. Hoje a gente vai ver como é que é a cena automotiva aqui em São Paulo. A gente vai curtir um postinho que está sempre lotado de nave. A fama é que domingão a galera se reúne por aqui e vamos fazer um pouquinho de car spot. A gente vai no local mais famoso de car spot aqui em São Paulo e ver o que a gente encontra passando pelas ruas da cidade. Chegando no postinho, a gente é recepcionado com uma 458 Spider. Deixa eu só mostrar para vocês onde é que é o pico da spotagem aqui em São Paulo. Aquela ali é a ponte famosa, onde a galera fica para fotografar os carros passando, tanto em cima dela quanto embaixo. E esse aqui é o posto da moda, onde a galera tem parado com os carros para curtir, conversar, jogar papo fora, falar sobre máquina e curtir as naves que vão chegando por aqui. Então a gente tem aqui uma 458 Spider. Entrando no posto, a gente é recepcionado por um 992 Carreira. Olha só. Um RS6 dos novos abastecendo. Ah, que bonito esse carro nessa configuração, hein? Caramba. Aqui. Dois Lancers ali. Evo. Passando aqui no RS6. A gente tem uma 600 LT. Pressão semipista da 570S, que eu mostrei várias para vocês. Porra, bonita, hein? Caramba, cara. Carro lindo, olha isso. Vários detalhes em fibra de carbono, 600 cavalos. V8 de turbo. Olha os detalhes em fibra aqui. Retrovisor, olha o interior. Todo em alcântara, com alguns detalhes em fibra. Costuras laranjas, os cintos laranjas. Cara, que carro espetacular. Bonito demais. Legal, hein? E aí a gente tem o 992 com Sport Package aqui. Azul Noite. Bonita a configuração. Mais 2.911 aqui. 2.991. E aqui atrás, passando a RS6. Cara, que carro bonito, velho. Meu Deus. E essa McLaren, tá um espetáculo, hein? Só. Passando, vamos pegar a RS6 saindo. Bonito demais o carro. Cara, que configuração acertada. Azul Noite, os detalhes já escovados. Eu, ser bem sincero, eu saí na manhãzinha, mas é bonito o carro. Aqui a gente tem 911 Turbo. 991.2. Bonita a configuração, hein? Atrás dele, uma Maserati 4 Port. Realmente, domingo é dia de postinho. Aqui em São Paulo. Eu tava saindo pelo viaduto. A Spyder saiu. E olha quem que apareceu aqui. Deixa eu passar a Turbo. Pra mostrar pra vocês a nave que apareceu aqui. Olha só. 360 Modern. Bonita, hein? E olha quem tá saindo também. 992. Cara, que bagunça deliciosa que é isso aqui. Mas dá uma olhada na Modern. Bonita, hein? Bora então agora dar um pulinho ali no viaduto e ver o que a gente encontra passando por aqui. Olha lá. Olha esse Kombu, cara. Doxt. TMS. Cara, olha o 996 Tudo bem ainda E atrás o GT3? Caramba, nem tinha visto Cara, olha a 488, pista pilote Que espetáculo O GT3 também O GT3 É atrás, olha só Uma pista pilote Canal 600 ali Olha só o que apareceu agora aqui no postinho R8 V8 Special Edition 1 de 15 No Brasil E o que ele tem de especial É o fato dele ser Olha só Manual E esse aqui é o número 3 Dos 15 Todos eles tem a mesma configuração Mas esse aqui O cara mudou as rodas de cinza Pra prata Que também ficou bonito Mas esse carro aqui é muito animal Eu tive a oportunidade De andar onde Um amigo meu lá de Florianópolis Vou colocar o vídeo no cantinho Caso vocês queiram conferir Lá também eu conto Qual que é a história Dessa versão especial Mas aí Deves Ou não deve ser tesão Tocar esse monstrinho aqui Com câmbio Manual Vamos lá a moda a equilíbrio 328 oi a cara olha quem parou aqui no posto ferrari 550 manual Esse carro é muito, muito lindo Eu adoro essa geração das Ferraris Acho que elas vão envelhecer muito bem Porque elas são muito coaçudas Vamos pegar a saída dela do posto, peraí Saiu na manha Roger, e São Paulo Agora vamos dar um rolê pelas concessionárias Ver o que a gente acha E depois a gente volta aqui pra ponte Olha o que que tá aqui na frente da Ferrari GT2 RS na cor Giz Cara, o tema hoje meio que é semipistas, né? Olha só Cara, esse carro é muito animal Como eu falei, cor Giz Roda de cubo rápido, freio de cerâmica Vários detalhes Em fibra de carbono Esse tem um Weissack Pest Que a gente adiciona esse hood assim Em fibra de carbono As saídas de ar também Em fibra de carbono Detalhe do retrovisor Dessa entrada de ar Do aerofólio gigante Da entrada de ar Também do motor Cara, que carro animal Isso aqui é o máximo Quando a gente fala de Porsche Pra pista E especialmente nos motores turbo Cara, que carro especial Falando em GT2 RS Dá uma olhada O que eu encontrei Aqui na Estudar de Porsche Em São Paulo GT2 RS 997 A geração anterior Ao carro que eu acabei de mostrar pra vocês E o legal dessa unidade É que assim Em que pese ele seja um monstro de pista O topo da cadeia Quando a gente fala De 911 pra pista Ele é bem menos Estrondoso Assim, menos chamativo Do que é hoje com GT2 RS Ele tem a roda de cubo rápido Tem o ferro cerâmica As pisos amarelas Tem alguns detalhes Em fibra de carbono Tem a asa traseira gigante Mas Ainda assim não é Aquela coisa in your face Como é Com o GT2 RS Mais atual Mas sério É um carro super especial Eu adoro esse detalhe Da saída de escape Uma pra cada lado Vesguinha Olha só E cara Esse carro é Manual Imagina o que que era Nessa época Tocar esse monstro Com câmbio manual 911 Turbo Conhecido por ser Super alisco E segurar Só no manual Deve ser muito Muito tesão A tocada desse monstro São pouquíssimas Unidades No Brasil Eu vou colocar o número Que acho que são Seis Se eu não me engano Mas eu vou colocar aqui Pra não errar Mas de verdade Um carro Muito especial Cara Olha essa cena Deixa eu mostrar Essa filinha Pra vocês Aqui Huracan Performante Spider Olha essa configuração Que animal Que tá Que ela espiadinha No interior Todo em Alcântara Com as culturas Amarelas Aqui 458 Itália Atrás dela McLaren 570S Olha só Huracan Tem representante De tudo quanto é marca 4488 4488 GTB Spider 458 Itália E aqui Uma C63 E um grupinho De Porsche Com 718 Cayman E 992 Além disso Lá do outro lado Da rua A gente tem Mais Alguns Porches Olha só Olha o triozinho Lá Mas cara Essa cena Aqui Tá um Absurdo De novo 458 Itália V8 Traseiro Da Ferrari Aqui A sucessora Dela Na versão Spyder 488 A concorrente Huracan Já com V10 Na frente Um V8 Biturbo Da McLaren Mais um V8 Aspirado Da Ferrari E na frente De tudo A Huracan Performante Spyder Também Um V10 Esse carro Bonito Fala sério Esse cara Que cena Espetacular Que tá aqui Na frente Tipo de coisa Que a gente Só vê Em São Paulo Não adianta Olha isso Cara Que cena Agora bora Voltar lá Pra ponte Ver o que mais Passa por aqui Cara GT3 R$ 0 R$ 0 R$ 0 GT4 O dono do Aventador falou pra gente onde é que ele vai parar Então eu vou lá ver o carro e depois eu tenho que tocar embora Pegar o voo, senão eu não consigo voltar pra Florianópolis hoje Cara, olha só Meio que pra terminar o nosso vídeo O que que encontro aqui em São Paulo Lamborghini Aventador S Na cor verde é tênis Que é esse tom de verde meio azulado Cara, que Speck animal Olha, sério, são apenas 6 Aventadores S no Brasil Olha os detalhes em fiber de carbono Sendo uma A versão Roadster E essa aqui seguramente é uma Das mais bonitas Cara, que configuração especial Olha isso Só das pretas, detalhes vermelho no cubo rápido Píncia de cerâmica Detalhes em fiber de carbono Cara Tô meio Sem palavras O carro é muito, muito lindo A câmera não faz luz Enquanto essa cor É especial Com essa Aventador Acho que terminamos Numa nota alta Vai dizer O que vocês acharam Desse dia aqui em São Paulo Brincando de car spot É outro nível, né? Se gostou desse vídeo Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com a galera Como se não houvesse amanhã Me deixa um comentarizinho bacana aqui embaixo E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau